Daremos continuidade ao seminário Diálogos Estratégicos à Reforma Tributária do PIS-COFINS. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Informamos que este evento é transmitido ao vivo pelo portal do IDP e os participantes da internet podem participar através de e-mail, encaminhando comentários e perguntas para diálogos.idp.edu.br. Será realizado agora o segundo painel, que terá a moderação de Luiz Carlos Raul, deputado pelo PSDB. Também participarão Bernard Api, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, o senhor Eurico de Sante, professor de Direito Tributário da Direito IGV, o senhor Giancarlo Chamba Matarazzo, sócio da Pinheiro Neto Advogados e especialista em Direito Tributário, o senhor Elcio Ronda, diretor titular do Departamento Jurídico da Fiesp, do Ciesp e vice-presidente do Conjur. Portanto, para início dos trabalhos deste segundo painel, tem a palavra o deputado Luiz Carlos Raul. Muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, num momento tão delicado da economia brasileira, em que as atenções se voltam para os problemas tributários que vivemos nesses últimos anos. O Brasil, sem dúvida alguma, tem sofrido demais e eu, pessoalmente, tenho uma opinião formada que metade dos problemas da economia advém das iniquidades do sistema tributário, da sua complexidade, do excesso de carga tributária que tem, que faz com que a Receita Federal tenha 4%, 5% de renúncia fiscal. Os estados não temos isso medido, mas se os estados arrecadam 7% do PIB, seguramente tem de 3% a 4% de renúncia fiscal na base do ICMS. O ISS também deve perder mais da metade e, com isso, nós poderíamos reduzir as alíquotas, fazer um sistema mais justo, mais simples, de uma imposição razoável, como a Europa já fez há tantos anos, o Canadá, os Estados Unidos e outros países que têm a mesma. Nós estamos debruçados, sob a mesma base tributária do consumo, com 2 terços da arrecadação. Não é possível. Não tem cabimento. Esse custo recai sobre as famílias mais pobres do país. Então, nós temos que repensar o sistema tributário. Eu, hoje, estou convencido de que os fiscos estaduais, os fiscos municipais deviam ser condensados num único fisco igual à Receita Federal, nacional, federativo, não de posse da União, mas de posse dos Estados, de acordo com o tamanho do PIB de cada Estado e que o imposto base de consumo, o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS poderiam estar nesta nova estrutura e a Receita Federal ficaria com um imposto de renda mais progressivo do que é hoje, com a Previdência, INSS, empregado e empregador. E eu também defendo que devíamos ter um imposto de movimentação financeira, uma contribuição para poder diminuir a alíquota da Previdência, para ter uma universalização da Receita e, se não mexer nas estruturas estaduais e municipais, não tem conceito. A guerra fiscal, a elisão, a sonegação, é impossível você administrar uma estrutura tão gigantesca, tão complexa, enchendo, entupindo o Poder Judiciário, os Conselhos de Contribuintes. É uma perda atrás da outra. Então, nós estamos discutindo na Câmara, nesse momento, uma comissão especial. Tem 30 dias, vai dar um parecer sobre o que está acontecendo lá. Temos 95 PECs, Bernardo, 95 PECs. E o fracasso das três grandes tentativas do governo Fernando Henrique e do governo Lula e Dilma. Primeiro, o relatório Moussa Demes. Quando o meu amigo Germano presidia, meu querido amigo, Moussa nem já está mais entre nós. Foi um fracasso, não temos votado. Segundo, o Virgílio Guimarães, relator no começo do Lula, todo entusiasmado, um fracasso. E, por último, o Sandro Mabel, outro fracasso. Porque todos partiram para uma complexidade. Detalhamento do texto constitucional, entra o conflito federativo, estados, municípios, a União e deu em nada. Eu prefiro poucos comandos simples no texto constitucional, manda para disposição transitória e manda se cumprir em cinco, dez anos. Quando terminou a constituinte, foi um fracasso também. O IPEA, o Fernando, vocês tinham uma proposta completa? Completinha vocês tinham. Largaram mão, ficou só na briga de partilha. Mesmo assim, o novo ICM, o texto constitucional de disposição transitória, deu 90 dias. Assim como para o novo fundo de participação em estados e municípios. E nós, os estados, eu era secretário da Fazenda na época, fizemos por resolução do CONFAES. E o fundo também, que vigiu até a lei complementar 87 e 96. Então, você pode dispor de comandos mais rápido, porque o país é complexo, o país é difícil. Imagina os estados com uma estrutura de arrecadação, tributação, fiscalização igual da Receita Federal. Nacional, federativo, despolitizado, o que realmente é muito difícil. Eu acabo de vir do Paraná, dois anos e estou aqui de volta ao Congresso. Há muito poder para governador e secretário de Fazenda. Em lugar nenhum do mundo tem esse poder, que tem as secretarias. Então, nesse sentido, o Piscofins, como faz parte dessa big família da base de consumo, que tributa dois terços da arrecadação brasileira, contrariando com o imposto de renda física e jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, que só dá 21, 22% da arrecadação nacional, enquanto que a União Europeia é 34%, Estados Unidos 48%, Canadá 48%. Posso afirmar que, do ponto de vista tributário, Estados Unidos é um país socialista. O Brasil é capitalismo selvagem e a União Europeia está mais para o capitalismo selvagem do que, porque quanto mais progressivo o tributo, mais justo, menos desonerado a base de consumo. E, nesse sentido, então, começa com... Atendendo aqui o nosso querido Bernardo Apic, por tantos anos, nesse painel, Eurico de Sante, o Giancarlo Chama Matarazzo e o Elcio Ronda. Então, Giancarlo Chama Matarazzo, sócio do Pinheiro Neto Advogados e especialista em direito tributário, com a palavra, meu caro. Bom, boa tarde, deputado. Boa tarde, membros da mesa, todos presentes. Parabenizar, mais uma vez, o IDP pela excelente organização do evento. Realmente, uma oportunidade única de contribuintes, receita. Também o Poder Judiciário esteve aqui de manhã representado. Quer dizer, um momento único para a gente discutir. A ideia, quando nos foi pedido para esse painel, era passar um pouco pelos momentos ou pelo diagnóstico dos maiores problemas que a gente vê no PIS e COFINS atual. E a gente lembra um pouquinho do histórico, acho que já foi bem falado, né? Era uma vez dois tributos que eram muito simples, PIS e COFINS, uma alíquota sob uma base. Alguém falou que era injusto porque era em cascata. Então, tirou-se a cascata e criou-se a não-cumulatividade. Alguém ficou chateado porque aumentou a sua carga. Pediu para voltar para o regime cumulativo. Aí, alguém ficou chateado porque falou, poxa, mas eu estou no cumulativo, mas eu ainda estou pagando mais. Aí, foram criados incentivos, alíquota zero, crédito presumido, isenção. E aí, as pessoas falaram, poxa, agora para facilitar a arrecadação, porque a arrecadação está muito confusa, eu preciso de regimes especiais. Então, quais são os regimes especiais? Veio lá 10, 147 e uma série delas para criar o monofásico, que depois foi chamado de regime de alíquotas diferenciadas. E aí, hoje, qual é a conclusão de tudo isso? Chegamos numa tributação extremamente complexa, irracional e com um potencial de litígio gigantesco. As empresas não aguentam mais, essa que é a verdade. Acho que nem as empresas, e para ser sincero, acho que até a Receita está cansada disso. Porque ela faz uma legislação, não é culpa dela, vai para o Congresso, o Congresso também complica. E aí, depois, a gente tem que ter anistias, porque é tão complexo, os números são tão grandes, que mesmo que os contribuintes queiram pagar, você precisa de algum exercício, alguma boa vontade do lado de lá para que isso possa acontecer. Bom, eu separei aqui quatro temas que poderiam ser identificados, para a gente olhar para o passado, para que esse projeto que vem agora, que vem em boa hora, esperamos para simplificar, esperamos para trazer a neutralidade, possa talvez evitar essas discussões e evitar futuros litígios. Isso é o que a gente está querendo e esse é o exercício e para isso que a gente buscou. A primeira discussão, e só voltando aqui, tem quatro temas. Um é a própria, a ponta da criação do débito, sobre o que pode incidir essas contribuições, já que a gente está começando, não do zero, mas começando um projeto novo. Depois, olhar um pouquinho do princípio da não-cumulatividade e as brigas que a gente tem de discussão sobre insumos. Depois, falar um pouquinho da questão da exportação, o que a gente ainda vê de problemas atuais, do dia a dia dessas empresas vivendo. E aí, pincelamos ali quatro exemplos da complexidade do problema real que a gente vive nos dias atuais. Falando um pouquinho da receita, vamos lembrar, antigamente o PIS e a COFINS poderiam incidir sobre faturamento. Aí veio a emenda constitucional 20, de 1998, e falou, agora é receita ou faturamento. Depois, em 2001, teve a emenda constitucional nº 33, que foi no artigo 149 e incluiu a definição da base de cálculo dessas contribuições. Chamo atenção para vocês ali olharem no parágrafo segundo, que ele fala, as contribuições sociais, elas podem ter alíquotas de valor, sobre um valor específico, e aí definiu, tendo por base a receita bruta. O que eu quero fazer ou chamar a atenção de vocês quando a gente olha esses dois contrapontos? Será que é toda e qualquer receita que pode ser tributada ou só a receita bruta? Quando a gente olha para a legislação, e aí a gente tem a definição de receita bruta que já existia desde 1977, depois agora com a 12973 vem uma nova definição de receita bruta, que se difere pouco daquela antiga, na verdade para incluir outras receitas decorrentes da atividade ou do objeto principal da empresa, mas o mais importante é que a 10833 e a 10637, todas elas têm como base de cálculo a receita bruta do artigo 12 e todas as demais receitas. E aí a discussão que a gente fica um pouco é como conviver o artigo 195, que tem uma amplitude bastante grande, que é a receita, com a 149, que é uma definição mais estreita, que é receita bruta. Bom, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, foi em 2013, ele julgando o recurso 559937, que cuidava, aliás, do PIS, COFINS e importação, só para a gente lembrar da semelhança. No artigo 195 da Constituição Federal, existe uma previsão genérica que todo importador deve pagar PIS e COFINS. No artigo 149, parágrafo 2º, traz que terá por base o valor aduaneiro das mercadorias dos serviços. E aí a legislação, a lei 10.895, trouxe um conceito de valor aduaneiro ampliado, majorado, para incluir todos os tributos. E aí o que aconteceu? Os contribuintes foram até o Supremo Tribunal Federal e falaram, olha, eu não gostaria ou não aceitaria pagar PIS e COFINS e importação sobre um valor aduaneiro maior. Por quê? Porque existiam na Constituição a definição de valor aduaneiro e aquela definição de valor aduaneiro tem que ser respeitada. Muito bem. Nesse trecho do voto do ministro Toffoli, ele esclarece bem que depois foi acompanhado pelo Fux, Lewandowski, porque é muito recente, ele fala com total clareza que, na verdade, a relação entre o artigo 195 e 149 é de complementação e que, na verdade, o mais trecho ali destacado é muito interessante, ele fala que a possibilidade de instituição de quaisquer contribuições ficou circunscrita a determinadas bases de materialidades que estão fixadas. E depois ele fala, o 195 e 149 prevalece o 149 na definição específica da base. Isso tudo para dizer o quê? Se a gente olhar esse precedente, olhar o artigo 195 e 149, o que pode ser objeto de incidência do PIS e da COFINS é a receita bruta das empresas. Outras grandezas que não sejam parte da receita bruta não deveriam compor isso. E isso a gente fala aqui até como um pedido, porque estamos no momento de repensar a lei, para que outras grandezas que não sejam parte da receita bruta não venham a serem incluídas, tais como receitas financeiras, venda de participação societária, que foi recentemente incluído, e juros sobre capital próprio. Por que eu digo isso? Porque, evidentemente, com a decisão do Supremo recente, com a formação que tem hoje, a gente vai se colocar de novo numa posição de outras receitas. Quando a gente fala lá receita bruta e demais receitas, tudo que fizer parte dessas demais receitas, em tese, deveria estar fora da hipótese de incidência. Então aqui fica um alerta para que na próxima legislação, se possível, a gente evitar esse tipo de discussão, porque, de novo, é mais um conflito, é mais uma discussão que a gente vai ter que levar para o Supremo. Bom, a gente tem a questão do conceito de insumo e da não-cumulatividade, eles estão muito próximos, um relacionado ao outro. A grande discussão, a gente sabe que, quando a gente falar, se falar o princípio da não-cumulatividade é absoluto, acho que essa discussão nós já superamos. A não-cumulatividade não é absoluta. Basta a gente ver que, para ICMS, a gente tem restrições na lei complementar, que dificulta as empresas a tomarem todo o tipo de crédito, então você tem algumas questões bastante específicas. Mas o grande ponto que tem é, uma vez que a Constituição delegou à lei ordinária definir quais segmentos estão na não-cumulatividade, será que dentro da não-cumulatividade eu posso ter diferenças tão absolutas? Então a gente vai fazer o seguinte, olha, realmente a legislação pode ter algumas restrições, mas a partir do momento que ela definiu que aquele segmento vai para o regime não-cumulativo e, portanto, vai se aplicar o princípio da não-cumulatividade sobre aquele tributo, a aplicação da não-cumulatividade deveria ser uniforme. E onde que a gente vai ver isso? Acho que o primeiro problema que a gente tem e que me parece, pelo que eu tenho ouvido hoje aqui, ainda não temos ainda o texto da nova medida, me parece, obviamente, que a principal questão, que é aquela discussão sobre o que eu posso tomar crédito, o que eu não devo tomar crédito, isso vai realmente estar superado. A discussão de se aplica para a PIS e COFINS o mesmo conceito do IPI e do ICMS, ou se é um novo regime não-cumulativo, me parece que será superada, porque na medida em que nós vamos dar crédito para todas as receitas, isso vai estar superado, o que é um bom ponto. Porque a gente realmente vê situações muito específicas que são absurdas. Me lembro agora, e até fiz questão de pontuar, existe uma consulta formal perguntando, uma editora de livros perguntando, olha, eu só tenho um principal insumo na minha atividade, que é o direito autoral. Um livro sem direito autoral é um caderno, não é um livro. E ela tomou uma negativa de resposta, falando, não, você não pode tomar crédito sobre direito autoral para a pessoa jurídica. Para onde vai isso? Obviamente nós vamos ao judiciário, porque não tem outro caminho a se seguir. É irracional qualquer pessoa que abrir um livro aqui e olhar para ele e falar, puxa, tem um conteúdo, é isso que eu estou lendo, eu não peguei o papel e a tinta, eu quero o conteúdo. E aí a receita vai lá e nega isso? Por quê? Porque abria margem, a legislação antiga abria margem para algum tipo de interpretação na medida que usou aquela palavra insumo, que é um conceito aberto, vamos dizer assim. Outro ponto, as empresas comerciais. Evidentemente, essas empresas, se eu for olhar para a literalidade, elas podem ter alguma dificuldade de tomar crédito sobre insumos de produção, prestação de serviço ou industrialização. Mas quando eu olho, eu não posso olhar e fazer análise somente do ponto de vista literal. Acho que aqui tem professores e doutores aqui muito mais habilitados, mas sabem que a gente tem que fazer sempre uma interpretação sistemática. Não faz nenhum sentido eu olhar para uma empresa que tem a sua atividade 100% integrada, ou seja, ela está totalmente integrada e no final do dia ela vende produto, ela pode se acreditar de tudo. Se eu dividir em duas empresas, uma industrial e uma comercial, aquela empresa comercial não pode tomar crédito de mais nada, porque ela só tem os créditos previstos na lei. Não parece razoável. Até porque, e isso é um ponto verdadeiro que a gente sabe, se você for olhar hoje a complexidade de um negócio comercial, ele é muito grande. Dá quase para afirmar que ela tem ali um processo produtivo básico. Eu me lembro que uma vez eu estive numa empresa que faz venda por internet e fui conhecer o centro de distribuição. Se não tivesse me dito que aquela é uma empresa comercial, eu teria convicção que aquilo é uma empresa industrial. Porque o processo de captação dos produtos, colocar em caixa, esteiras, que segue até o consumidor final para sair empacotado, são tantas máquinas que de verdade tem um processo mínimo ali. Então, isso tudo para dizer que são problemas que nós estamos vivendo hoje, que vão para o judiciário tomar uma decisão. Esperamos que a decisão seja de uma interpretação sistemática, uma interpretação mais justa, que busque um princípio da isonomia e, portanto, conceda os créditos das empresas comerciais. Mas acho que delas também tem que se lembrar, quando a gente estiver fazendo esse novo modelo, quando estivéssemos desenhando o que será o novo Piscofins, de novo, mais uma vez, pelo que a gente tem ouvido, esse problema deverá estar solucionado na medida em que todos os créditos, independentemente da atividade, deveriam estar ali beneficiados. Por fim, falar dois pontos aqui específicos. Um é de crédito de exportação, a gente sabe e vê a dificuldade que a gente tem das empresas hoje de utilizar o crédito. Mas falando primeiro da geração do crédito, a gente tem, obviamente, aquelas empresas que são totalmente integradas, portanto, que industrializam e exportam, essas têm total direito ao crédito, dentro do conceito de insumo, têm os créditos e muitas vezes conseguem utilizá-los, porque são empresas lucrativas, conseguem pagar imposto de renda, conseguem pagar altos tributos. Tem as empresas preponderantemente exportadoras, que também conseguem, de um modo bastante positivo, utilizar os créditos que são reconhecidos. Mas a gente ainda vê a comercial exportadora numa situação, às vezes, diferente. Por quê? Porque se ela comprar um produto com fim destinado à exportação, o produto está desonerado. Mas custos com transportes e com armazenagem, ela incorre, esses custos têm Piscofins, porque ela não consegue tirar, porque ela não é preponderante, ela é uma comercial exportadora. E ela não pode se acreditar em tese de nenhum insumo. De novo, eu nem estou aqui para julgar, secretário, se isso é certo ou errado, eu estou aqui para dizer o seguinte, isso claramente coloca ela em uma posição desfavorável vis-à-vis uma preponderantemente exportadora, que só não faz o menor sentido. A questão é muito mais de lógica. Se eu quero incentivar a exportação, se quem exporta diretamente tem direito a todos os créditos, e o crédito que ela teria seria também de transporte e de armazenagem. Se eu vendo para uma preponderante exportadora, ela pode tomar todos os créditos, desonerar. E aí quando eu tenho uma comercial exportadora, ela não pode? De novo, o que vai gerar? Um princípio de contraditória, um litígio, porque ela obviamente vai falar isso é injusto e vai buscar os argumentos jurídicos para poder se defender. De novo, só para a gente talvez tentar uma desonoração mais ampla, e não de novo por CNPJ, por atividade. Se você exporta, tem que ser tudo desonerado e ponto final para evitar essa arbitragem todas entre as empresas, modelo que ela usa e tudo mais. A questão da utilização, o ressarcimento de créditos. Quando a gente olha para as empresas exportadoras, a maior parte dela, eu acho que o sistema já é eficiente. Quando eu tenho crédito de exportação, eu posso usar para outros tributos, posso fazer o pedido de ressarcimento. O que a gente tem visto, demora no pagamento do ressarcimento, do pedido de ressarcimento, talvez pela situação de caixa do próprio governo, deveria ser mais acelerado. E a gente vê alguns casos específicos, chama aqui a atenção para a indústria da soja, da exportação de suco laranja, que você tem direito a um crédito presumido, que você pode ser recercido em dinheiro. A gente só deveria equalizar isso, ou estender esse tratamento para todos, ou eliminar essas distorções. Porque, de novo, são distorções que colocam contribuintes que têm atividades semelhantes, que é de produzir e exportar, em condições completamente diferentes em relação à situação. Final aqui, vou falar desses quatro pontos de alta complexidade. Outro dia, eu estava no escritório, num debate, a gente tem um grupo de estudo só de Piscofins, e aí chamou atenção para a gente, Zona Franca de Manaus. A gente vai ver, ah, eu quero simplificar, eu quero só uma alíquota. Você tem uma alíquota se ela é uma pessoa jurídica que é só lucro real. Se ela for lucro jurídico, lucro real, mas ela também tem receita não cumulativa, a alíquota é outra. Aí não é mais o 765, ele cai para uma outra alíquota. Se for para pessoa física, é uma terceira alíquota. Você tem três alíquotas numa venda feita da Zona Franca de Manaus. Quer dizer, é uma maluquice. E aí a empresa tem que controlar qual é o regime tributário da outra empresa. E para piorar a história, a gente sabe que se a empresa declarou honestamente que naquele trimestre era lucro presumido, só que durante o trimestre ela fez um investimento no exterior e, portanto, tem que ser desenquadrada, ela vai ser desenquadrada. Aí a minha alíquota está errada. De novo, eu nem estou perguntando qual é a alíquota, hein? Que essa é a pergunta que todo mundo quer ouvir. Mas só qual a racionalidade disso, não pode fazer sentido. Vamos botar uma alíquota única. Acho alíquota 925, é 365, mas escolhe uma e vamos em frente. Porque é uma loucura. Segundo, agronegócio. Gente, eu estava conversando até hoje na hora do almoço com um membro da própria receita falando que hoje em dia não é nem por setor, é por NCM. Pinto de um dia tem alíquota zero. Mas se o Pinto dormiu e eu vendendo só no dia seguinte, que já está de dois dias, ele não tem mais alíquota zero. Gente, que absurdo é esse? Como é que podemos chegar num grau de complexidade desse? Outro dia nós estávamos numa operação, era planejamento tributário. Quer dizer, a gente estava numa operação que tinha na indústria do leite e aí tinha que se, de verdade, não tinha nada tributário. Só falou, olha, não pode comprar esse pedaço do negócio, tem que botar numa pessoa jurídica só para operar temporariamente. Só que o leite in natura tem um tratamento. Se o leite sai da natura, toma lá um, fica refrescado e já passou por um determinado procedimento, ele já não tem alíquota zero, já tem uma tributação. Quer dizer, de novo, não faz sentido, a gente precisa trazer isso para alguma coisa simples. Venda de bebidas. Acabou de ter uma reformulação enorme, depois já teve uma segunda reformulação da reformulação. Mas aí eu tenho uma alíquota para quem é atacadista, eu tenho uma alíquota para quem é varejista. E quem é atacadista com estabelecimento varejista? Como é que faz? Ah, tem uma definição do que é atacadista. Mas, curiosamente, essa definição do atacadista para piscofins não é a mesma definição do atacadista para IPI, porque a gente tem agora uma definição de atacadista para piscofins. Não é possível, gente, a gente precisa, e aí é um apelo, secretário, uniformizar um pouco, trazer simplicidade nessas coisas pequenas. Nós não estamos pedindo grandes coisas, nem estamos discutindo alíquota, mas são coisas do dia a dia que a gente vê efetivamente na prática. Tudo isso para concluir. O que a gente tem hoje é muito complexo. O que a gente tem hoje vai implicar em muita disputa judicial necessariamente. Hoje, os problemas que nós temos vão se resolver nos tribunais superiores em muitos e muitos anos. A discussão de insumo vai para o STJ. A discussão do princípio da não-comunitividade vai para o STF. E assim sucessivamente, nem a receita arrecada, nem o contribuinte consegue se livrar do problema, porque também é chato para o contribuinte carregar aquela provisão no balanço, ter que explicar toda vez. Precisamos ter uma solução mais racional. E eu não estou discutindo aqui a carga tributária nada. Só precisa ser alguma coisa que funcione. Temos que simplificar, temos que tirar essas distorções. Esses casos do agronegócio, eles têm que ficar de uma maneira igual para todos, para todo mundo poder entender esse tributo. Porque pelo menos o imposto de renda, não estamos lá há mais de mil artigos, mas a gente entende. Quem ofere renda, paga imposto de renda. Aqui, nós não conseguimos entender. Porque não é quem tem receita, não é quem tem valor agregado elevado, não é nada. É o que a sua regra no seu CNPJ, no seu NCM, tem uma regra numa das 75 leis que cuidam disso, que vai ter o seu tratamento específico. Difícil para nós, difícil para a receita olhar e controlar isso. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado a todos. Muito bem. Agradecemos as palavras e a colocação do Jean-Carlo, do Atarazzo. E, dando prosseguimento, vamos ouvir agora o nosso Elson Ronda, diretor titular do Departamento Jurídico da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Obrigado. Boa tarde. Queria saudar aqui o nosso deputado Luiz Carlos Raul. Uma grande iminência no direito tributário. Nós já tivemos aí bastante situações, não é, Raul? E é muito bom estar aqui você moderando esse nosso encontro. É saudar o Jean-Carlo, o Bernard, o Eurico, aqui meus companheiros. É saudar a organização do IDP, que o evento está sendo maravilhoso. O nosso secretário Rachid, que sempre tivemos muito boas discussões, e a quem eu saldo a todas as pessoas da Receita, aqui gentilmente presentes, e que tem sido muito bom para brilhantar o evento. Eu acho que o ponto, como a gente já falou em etapas anteriores, para não ser repetitivo, eu acho que os princípios que a Receita coloca, inegavelmente, não podem ficar contrários. Porque são os princípios que todos nós queremos. Todos os princípios de simplificação e etc. E simplificação, um dia eu estava, por curiosidade, fui pedir um levantamento da legislação do PIS e COFINS. Aí tomei um susto, quando deu mais de 70 leis, aí foram mais de 100 decretos, instruções etc. E aí a Receita tem um site maravilhoso, muito bom, e eu mandei imprimir. Quando passou das mil páginas, eu mandei parar. Aí hoje alguém me falou que está em duas mil. Mas isso é fruto dessa complexidade. E ela gerou essa complexidade, e fizando histórico do nosso tributo de sobrefaturamento. Quando começou o fim social lá atrás, era o decreto-lei de 1940, 82, começou com 0,5%. Aí ele foi, gradativamente, chegamos no estágio que nós estamos hoje, com o PIS e COFINS, que, aliás, esse é um ponto de alta indagação. É absolutamente igual, só que divide tudo. Você tem que fazer uma obrigação para o PIS, uma obrigação para a COFINS. Aí nós temos problemas colaterais, problemas com as certidões negativas, problemas de operacionalização etc. Então, eu acho que a questão de consolidação, nem que não seja uma legislação nova, mas que seja o aperfeiçoamento atual, é imperioso. E por que teve tanta alteração? Porque houve, naquela época, em 2002, começou com a COFINS, depois, em 2003, com a COFINS, quando mudou do faturamento para o não-cumulativo. E eu lembro que foi a mesma discussão que a gente está tendo hoje. Era assim, era um... E eu lembro dos setores produtivos indo lá e falaram, agora quebrou. Eu saí de R$ 3,65 para R$ 9,25. Não, agora não dá mais. Agora a carga explodiu. Não tem nem como colocar isso. É a mesma... Não é, Rashid? É, inclusive, acho que é. Foi na sua época, inclusive. E foi o mesmo ponto que a gente... E aí a legislação teve tanta exceção, porque foi o recalibramento para cada cadeia produtiva. Só que aí o recalibramento foi exacerbado, porque, na realidade, recalibrou não para setores produtivos, mas para situações até individualizadas. E daí a quantidade de legislações que temos. E hoje, se você perguntar qual a legislação, eu te digo que eu não sei, tem que consultar, porque é tão complexo que o companheiro da receita que cuida disso, eu fico com dó dele. Está lá, não é? Então, eu acho que esse é um ponto importante, precisa ser feito, sim. E eu acho que um dos grandes pontos que a gente teve... Um dado que nós pedimos levantamento lá na Fiesp, e aí me assustou também, é a complexidade da legislação, esse compliance, ele, da indústria de transformação, ele retira 24 bilhões ao ano. Contando pessoas, contando sistemas, alterações, acompanhamentos, isso equivale a 1,16% do faturamento, do faturamento das empresas. É um custo muito alto. Então, essa discussão eu acho que é muito saudável, e nós temos que caminhar para isso. Quanto ao projeto, realmente a gente não pode detalhar muito, porque a gente só sabe alguns princípios. Mas temos alguns problemas, como o Giancarlo colocou. Bom, um dos grandes problemas que eu acho que sempre aconteceu com a questão do PIS e COFINS, é que é um tributo por dentro. Ele não fica explícito. Se ele já fosse explícito, muitos dos problemas talvez teriam sido resolvidos por fora. Eu digo destacado. E um dos problemas era aquela questão, nesta formulação do PIS e COFINS, quando mudou a questão do crédito, o lucro real, tomando o crédito lucro presumido. Se o lucro presumido pagou R$ 3,65, ele tomou o crédito de R$ 9,25. Não é um crédito concedido, não é nem um crédito presumido. É uma distorção do sistema. Se o tributo estivesse por fora, isso já teria eliminado. E a arrecadação já seria maior nesse ponto. E isso gerou um planejamento, dito, entre aspas, de terceirização de muitas cadenas produtivas. que terceirizava alguns setores para o lucro presumido, porque o crédito PIS e COFINS era muito alto. A diferença de tributação era muito alta. Então, isso é um ponto, já que vai se reverificar, é um ponto de reavaliação. A questão da base de cálculo, idem. E um ponto também que o Fernando Rezende colocou na apresentação, quando a gente fala de unificar, parece simples, mas é complicadíssimo, é muito complicado. Principalmente que a gente tem duas bases, até constitucionais, de destinações diferentes. E aí, quando a gente fala do 239, do PIS, que tem uma destinação diferente, do 195, do COFINS. Então, não é só uma medida simples, é uma medida complexa, que vai sob pena de a gente ficar com três, e não com dois. Fica mais uma. Mais uma contribuição. Então, eu acho que são pontos que... E essa discussão prévia, que eu acho que é essa discussão prévia importante, para gerar quais são os problemas. Outro problema que a gente não resolveu, eu fico muito chateado com o testemunho do Martos, da Bung. Quando ele vem aqui, me tributa, porque eu estou com muito crédito e não consigo utilizar, porque ele compensa tudo. ele compensa todos os créditos e fica com o saldo credor. Pela exportação, ou pelas... Esse é um ponto do sistema atual, não é do novo. Esse é um ponto que a gente tem que resolver hoje. Então, nós vamos estar transportando o problema para um novo modelo. E aí, quando fala do novo modelo, aí uma outra coisa que se discutiu antes, é o medo do novo. Quando você fala que vai mudar alguma coisa, a gente trabalha muito com setores produtivos. Eu recebo muitas empresas lá na Fiesp. Cada vez que fala mudar alguma coisa, o camarada vem tremendo, e não sabe se é bom ou não. Alguém deu até o exemplo de falar, não muda, porque senão eu tenho que falar com o pessoal de TI, que eu não estou nem conseguindo cumprir a legislação lá atrás, anterior e tal. E essa é uma legislação altamente profunda para ser alterada. Então, é um desafio enorme. Mas eu acho que é um grande mérito da Receita Federal estar se preocupando com esse problema. Sobre a carga tributária, e aí eu não digo a carga individual, porque efetivamente, quando você unifica, alguns vão pagar mais, outros vão pagar menos. Inevitável. Senão, a gente vai viver o período de sessão que a gente tem no piso com o piso. Então, é melhor não mexer. Agora, nesta uniformidade, nessa arregadação linear do PIB, o que nos preocupa é termos um aumento da carga tributária em relação ao PIB, não individualizado. E eu lembro, deputado, que uma vez, numa dessas reformas, numa dessas reformas que a gente estava discutindo, nós fizemos uma proposta de ter um gatilho limitador de carga tributária. Esse é o principal ponto para você dar tranquilidade. Não vai aumentar. Há um compromisso de não aumentar a carga tributária. Porque a sociedade não consegue mais absorver, com tranquilidade, um aumento de carga tributária. É a favor de todas as simplificações, não há como ficar contra. Mas o receio é do aumento de carga, aí eu digo a carga em relação ao PIB, não individualizada. Situações individuais, alguns vão pagar mais, alguns vão pagar menos. E eu fico preocupado, porque, infelizmente, hoje o grande ganhador de tudo isso, e vai ganhar mais ainda se a carga complicar, é o não contribuinte, é o sonegador, é o informal. Porque cada vez que a carga aumenta, ele fica feliz. Porque se distancia daquele que está pagando. Cada vez que a carga complica, não pelo aumento da carga, mas pela complexidade, ele fica feliz. Porque ele sabe que vai travar aquela empresa no cumprimento da obrigação. Então, essa é a preocupação que eu trago em relação à questão do PIS e COFINS. Eu acho saudável a gente rediscutir. Temos regimes aí, hoje, do PIS e COFINS, tem tanto regime de exceção, que não está nem na legislação do PIS e COFINS, que criaram outros regimes que incorporam o PIS e COFINS. Regimes especiais. Nem sei quantos tem. E, às vezes, você não fala nem mais de cadeia produtiva, você está falando de um produto para um regime. Bom, então, em suma, eu acho que, sim, nós precisamos ter essa reflexão. A legislação tributária precisa ser alterada mesmo, para ser simples. E quanto mais simples, melhor. Mais simples, melhor. Infelizmente, hoje, todos nós pagamos por poucos maus contribuintes. Aí você quer fechar tudo. E aí fica um cipoal de norma e aí dá o efeito contrário. Acaba pendurando muita coisa, acaba complexitando. Então, eu acho que esse dado, de que o nosso custo tributário é muito grande, eu acho que é uma realidade. Eu acho que nós temos que pensar em uma alteração. E eu acho que, assim, quanto antes não tiver detalhes, os princípios são muito positivos. Eu acho que isso a gente tem que realmente ter uma discussão profunda. Obrigado, Raul. Muito bem. Muito bom, muito bom, Alceu Ronda, diretor titular do Departamento Jurídico da Federação das Indústrias de São Paulo. E, essa semana, a honra passada de participar novamente das reuniões do Conselho Superior de Economia da Fiesp, encontrando lá grandes amigos depois de alguns anos que eu estava ausente e percebendo a preocupação de todo o Conselho Superior de Economia com a economia, com o momento, com as perdas de competitividade e tudo mais. Muito obrigado pelas suas palavras. Vamos ouvir, então, o Eurico. Bernardo? Opa! Então, aqui, o nosso Bernardo Api, diretor do Centro de Cidadania Fiscal e todo o currículo que todo mundo já conhece do Bernardo Api, que também tem atuado nesses últimos anos com muito empenho nessa questão intrincada que nós vivemos hoje. Com a palavra, Bernardo. Bom, eu queria cumprimentar o deputado Raul, cumprimentar os meus companheiros, o Elcio Ronda, o Giancarlo, o Eurico, e falar... Tem apresentação aí? A minha apresentação? Ah, não? Eu passei por e-mail ontem, eu achei que tinha chegado. Bom, eu vou falar aqui, depois a gente chega... Acho que eu posso falar sem apresentação, então. Tudo bem. Tá bom. A questão é a seguinte, a gente aqui agora, acho que a fala do Giancarlo, um pouco foi falar de manhã, mostra muito quais são os defeitos do PIS e COFINS hoje, no modelo atual. A gente tem uma série de defeitos. A gente tem problemas que uma série de insumos não geram crédito no sistema não cumulativo. Isso é um problema sério que acaba gerando uma cumulatividade no sistema não cumulativo. Porque a partir do momento que uma parte do insumo que eu uso não gera crédito, eu paguei um imposto que não é recuperado no resto da cadeia e, portanto, eu estou com esse imposto onerando as exportações, onerando o produto nacional em relação ao importado, onerando o custo do investimento, que eu não deveria fazer. Eu tenho problemas sérios de dificuldades de recuperação do crédito, de créditos acumulados, de PIS e COFINS. Quer dizer, as empresas que não têm o regime de preponderante exportador e que acumulam crédito acabam tendo, quer dizer, o caso do Martos, hoje aqui de manhã, acaba acumulando crédito e não consegue recuperar o crédito. No mundo, acho que o Isaías vai falar hoje mais tarde disso, os países que têm IVA, eles devolvem, muitas vezes em cash, às vezes de 10, 20, 30% do valor bruto arrecadado do imposto. Esse é o padrão no mundo. Por que o Brasil não pode ter um modelo que funciona como funciona no resto do mundo? Assim como no imposto de renda pessoa física. Você faz a declaração do ajuste, se você tiver imposto a receber, a receita te devolve em dinheiro, inclusive corrigido pela Selic. Está certo? Então nós temos aí uma questão, uma segunda questão séria que também acaba tendo efeitos semelhantes a efeitos de cumulatividade. Nós temos um terceiro problema, que foi aquela que a gente estava discutindo hoje de manhã, que é o fato de que o regime não cumulativo de PIS e COFINS hoje adota o modelo, o sistema de base contra base. Esse sistema de base contra base faz, leva a situações como eu posso ter uma empresa lucro presumido pagando R$ 3,65 e gerando crédito R$ 9,25. Então eu tenho no mesmo sistema, eu tenho insumos que de fato são bens e serviços necessários para o funcionamento da empresa que não geram crédito e eu tenho casos em que eu paguei muito menos imposto do que o crédito que eu estou gerando por conta dessa sobreposição dos regimes cumulativo e não cumulativo. Eu tenho eu acho que esses são eu tenho o problema que foi colocado aqui também de incidência sobre receita financeira sobre receitas que não são operacionais e aqui não é um problema eu acho eu sou economista não sou jurista do ponto de vista econômico receita financeira não compõe o valor adicionado da empresa se eu quero tributar o valor adicionado se eu quero de fato desonerar as exportações não posso tributar cumulativamente receita financeira se eu estou fazendo isso e não estou gerando crédito eu de novo estou tendo uma incidência cumulativa e comprometendo o objetivo de não cumulatividade do tributo isso tinha sido retirado voltou esse ano na tributação da receita financeira e tenho finalmente como o Ronda colocou o problema da incidência o Ronda aqui falou de incidência por dentro como sendo base contra base o que eu falo de incidência por dentro é que o imposto piscofins incide sobre o preço do produto com o imposto incide sobre ele próprio incide sobre o ICMS e isto na verdade além de tirar transparência as pessoas não sabem quanto estão pagando quer dizer por toda essa complexidade você não sabe quanto você está pagando é impossível hoje no Brasil saber se um consumidor está comprando um determinado bem ou um determinado serviço quanto foi pago de tributo de piscofins só não estou nem falando de ICMS que é mais complicado ainda na cadeia produtiva daquele bem ou daquele serviço é impossível saber depende de como é a cadeia se tem preço lucro presumido se não tem se gerou crédito se não gerou crédito e para piorar o tributo incide sobre o preço com o tributo o que além de tirar a transparência faz com que tenha situações esdrúxicas em que o aumento piscofins aumenta a arrecadação de ICMS o aumento ICMS aumenta a arrecadação de piscofins que é vamos dizer algo bastante antidemocrático do ponto de vista da relação do fisco com o contribuinte bom as consequências desse desse modelo dessa situação dessas distorções que nós temos hoje no PIS e cofins são e eu só falar aqui uma coisa eu tenho parte de culpa nesse processo eu participei em 2003 da extensão para cofins da legislação que tinha sido adotada para o PIS na época a gente não tinha noção do tamanho da besteira que a gente estava fazendo deixa eu falar isso claramente depois piorou muito nas várias transições pelo congresso piorou muito pelos vários regimes especiais que foram criados mas honestamente hoje eu me arrependo amargamente de ter feito da forma como foi feito mesmo acho que isso aqui foi um erro foi um dos grandes erros na gestão da política tributária brasileira agora ninguém na época falava também tem esse tem esse essa desculpa essa excusa de que não havia na época a percepção do tamanho dos problemas que estavam sendo que estavam sendo gerados bom quais são as consequências dessas distorções do PIS e cofins primeiro eu tenho uma série de incidências cumulativas que acabam prejudicando as exportações brasileiras prejudicando os produtos importados em relação ao produto nacional e onerando os investimentos do país um bom tributo sobre bens e serviços um IVA é um tributo sobre consumo ele desonera completamente exportação desonera completamente investimento e tributa as importações exatamente como a produção nacional é um tributo que a gente chama de neutro ele é neutro e é um tributo sobre consumo um tributo sobre consumo cobrado ao longo da cadeia da cadeia produtiva segundo problema essas distorções provocam problemas sérios de organização da estrutura produtiva do país eu dei uns exemplos de manhã o Ronda aqui hoje mesmo falou que você gerou uma terceirização artificial por conta da do crédito do regime de base contra base da possibilidade de se oferir crédito em cima de um imposto muito menor que foi pago terceiro problema a enorme complexidade gera um alto custo de cumprimento das obrigações acessórias para as empresas e aí hoje de manhã o Márcio Verde trouxe esse esse dado aqui quer dizer não é por acaso que o Banco Mundial naquela estatística do In Business do Brasil é campeão mundial quarto problema o grande contencioso tributário quer dizer a complexidade da legislação acaba levando a uma enorme disputa de diferenças de interpretação enorme disputa entre as empresas e o fisco acho que foi colocado aqui agora há pouco algumas algumas desses exemplos e finalmente o fato que a gente não sabe quanto está quando a gente está pagando de imposto ao longo da cadeia produtiva essas distorções elas não são irrelevantes do ponto de vista econômico isso é uma coisa importante da gente entender a gente olha o Brasil nos últimos anos o Brasil é um país em que o crescimento da produtividade estagnou nos últimos anos estagnou certamente uma das razões para a estagnação do crescimento da produtividade do Brasil são as distorções do sistema tributário e certamente as distorções do piscofins são uma das razões pelas quais isso está acontecendo a agenda de reforma do piscofins não é uma agenda tributária é uma agenda de competitividade é uma agenda de produtividade é isso que a gente tem que entender se quiser ter a produtividade crescendo vamos ter que enfrentar esses esses problemas eu acho que esse é um ponto extremamente importante de se entender porque que essa reforma é importante nesse momento para o Brasil ainda que haja muita desconfiança e ainda que haja muita resistência só explicar sem crescimento de produtividade não há como compatibilidade ter a ver crescimento de renda real no país só para dar um exemplo essa é a base para ter crescimento de renda real se a gente quiser ter salários mais altos no país nós vamos ter que enfrentar o problema da produtividade e essa agenda aqui é importante bom o que que precisaria mudar o que que seria uma mudança desejável do piscofins como foi colocado nós não conhecemos ainda os detalhes da proposta do governo temos ideias de linhas gerais mas podemos falar em termos teóricos o que que é o desejável o desejável é aproximar piscofins do que a gente chama de um IVA clássico um IVA ideal um imposto sobre o valor adicionado a ideal primeiro a incidência pelo regime cumulativo com base ampla todos os bens todos os serviços todas as categorias de contribuintes sem distinções por setores e por porte de empresa esse é o padrão no resto do mundo exceções possíveis empresas muito pequenas porque as vezes simplesmente o cálculo mas muito pequena na verdade é menor do que o nosso simples é muito pequenas e eventualmente para a intermediação financeira porque é difícil operacionalmente você incluir a intermediação financeira não é impossível mas é muito difícil operacionalmente você incluir a intermediação financeira no cálculo do IVA a OCDE está trabalhando nisso agora pode ser que a gente tenha novidades em outros países segunda questão adoção do regime de crédito financeiro que é o que o governo está dizendo que vai fazer ou seja tudo que é adquirido pelas empresas e é necessário para a superação gera crédito ponto acabou é isso é simples não tem que ficar discutindo o que gera o que não gera crédito não vou ficar discutindo se é isso na empresa exportadora comercial as despesas de armazenagem geram ou não geram crédito não faz sentido nenhum fazer isso e essa é a principal base de contencioso tributário do Brasil federal eu acho hoje enorme é enorme esse contencioso tributário terceiro como eu já falei de manhã a adoção do regime de imposto contra imposto ou seja discrimina a nota fiscal que foi paga numa etapa e gera um crédito equivalente na etapa seguinte se permanecer alguma empresa no regime cumulativo pagar 3,65 discrimina 3,65 na nota fiscal e gera crédito 3,65 e ponto quarto isso é muito importante é preciso ter um sistema eficiente de ressarcimento de créditos em tempo hábil em pouco tempo ou então um sistema que garante que as empresas possam dar liquidez ao crédito por exemplo transferindo a terceiros se não tem mais necessidade de homologação dos créditos não tem porque não tem um sistema que garanta o ressarcimento rápido seja porque é o ideal em dinheiro o fisco devolve em dinheiro assim como devolve no caso do imposto de renda de pessoa física seja através de algum modelo algum sistema que dê liquidez para os créditos outra característica desejável que é o padrão nos IVAs modernos é a alíquota única uma única única alíquota para todos os bens e serviços porque a partir do momento que eu discrimino falo aqui tem uma alíquota aqui tem outra alíquota eu começo a ter que definir A tem uma alíquota e B tem outra alíquota eu preciso definir onde é que está a fronteira entre A e B e no mundo moderno isso é cada vez mais difícil a função da Receita Federal não é ser classificadora de bens e serviços a economia funciona de uma forma mais eficiente quando eu não introduzo essas distorções esse é o ideal e finalmente a incidência por fora os políticos às vezes ouviu um político falando mal da expressão por fora a gente deveria mudar isso incidência por fora não quer dizer que você está pagando sem nota fiscal incidência por fora quer dizer que você está pagando sobre o preço sem imposto sem nenhum tributo sem piscofins sem ICMS sem IPI é isso que nós temos que fazer está certo outro dia eu estava falando com um deputado ele falou incidência por fora vocês estão defendendo isso eu falei não nós estamos defendendo a incidência sobre o preço sem imposto está certo bom além disto aqui no Brasil é importante que tenha nessa mudança algumas garantias para os contribuintes que são muito importantes inclusive para facilitar politicamente a transição a a tramitação dessa medida primeiro a adoção de algum mecanismo simples que garanta que não tenha aumento de carga tributária esquema de uma trava como falou o Elcio Ronda um exemplo por exemplo pode ser a projeção de crescimento do PIB para o ano que vem é zero então eu posso dizer que se a receita real ficar entre menos 2 e mais 2 foi um erro de calibragem aceitável eu não mexo na alíquota ficou acima de mais 2 eu baixo a alíquota ficou abaixo de menos 2 eu subo a alíquota e ajusto de uma forma bastante simples depois de 12 meses já faço um aviso na alíquota e deixo de discussão inclusive o governo tem muita previsibilidade da sua arrecadação segundo tem que ter um sistema que dê realmente segurança para as empresas que os créditos vão ser ressarcidos em tempo hábil ou vão ter liquidez não adianta só falar que vai ter porque por exemplo no caso dos estados do ICMS muitos estados até alguns anos atrás tinham um bom padrão de devolver créditos do ICMS e créditos acumulados chegou esse ano de crise fiscal eles pararam de devolver créditos do ICMS ponto eles estão fazendo o ajuste deles em cima do contribuinte na prática aumentando a carga tributária a gente não pode ficar na mão de decisões discricionárias e de que seja da boa vontade da receita de devolver o crédito por mais boa vontade que ela tenha até porque algum dia mudam os governantes mudam o sistema político eu não posso ficar na mão de alguém que pode simplesmente do dia para a noite chegar e falar olha agora vou demorar alguns meses aqui para te devolver o crédito porque eu estou com problema de caixa está certo que é o que acontece quando você não tem um sistema que tenha garantias terceiro ponto é importante um prazo longo de transição para a entrada em vigor das nossas novas regras a gente propõe no mínimo 12 meses por quê? um por ajustar sistemas e dois isso eu vou explicar um pouco melhor depois é importante ajustar contratos em alguns casos sem ajuste de contratos vai provocar grandes equilíbrios com ajuste de contratos você consegue ter uma saída positiva dessa mudança e finalmente eliminar a incidência sobre receitas não operacionais que foi falado aqui como sendo receita bruta eu chamo aqui de receita operacional esse conceito mais econômico é de receita operacional ou seja porque é isso que é o conceito de valor adicionado o valor adicionado está dado na receita operacional e não em receita financeira e não em juros sobre capital próprio ou ganho de capital na venda de ativos bom vai ter que ser revistos os regimes especiais eu acho que eu vou pular aqui eu não vou entrar muito em detalhe mas a gente tem basicamente três categorias de regimes especiais alguns de regimes de incidência monofásica alguns provavelmente vão ser mantidos porque é por razão da própria estrutura de distribuição tipo combustíveis a história mostra que quando você não fez a incidência monofásica o grau de sonegação foi absolutamente cavalar tem alguns regimes especiais para categorias de investimento que são principalmente por conta para evitar acúmulo de crédito neste caso se tiver um sistema de ressarcimento de crédito que funciona a rigor eles se tornam desnecessários aqueles rede reporto não sei o que um monte de regimes desses e tem alguns regimes de crédito presumido ou questões equivalentes a crédito presumido neste caso precisa fazer uma boa avaliação eu vou explicar isso depois tem casos que são menos justificáveis outros mais precisa olhar um pouco o efeito que se tem sobre competitividade das empresas brasileiras e ali no mais a gente tem alíquota zero para vários produtos da cesta básica e aqui deputado eu queria discordar do senhor a melhor forma de fazer distribuição de renda é via gasto a cesta básica ela pesa mais no bolso do pobre que do rico é verdade em termos relativos agora em termos absolutos o rico hoje no Brasil gasta mais com cesta básica que o pobre então se você quiser fazer distribuição de renda é mais eficiente eu cobrar de todo mundo porque eu vou cobrar mais do rico que do pobre e transferir o dinheiro para o pobre os livros textos mostram isso eu olhei um pouco de fato a cesta básica no Brasil rico gasta mais com cesta básica que o pobre em termos absolutos não em termos relativos claro que não então assim é melhor mas politicamente é muito difícil reverter isso acho que vai acabar sendo mantido mas o ideal mesmo era reverter isso e fazer o ajuste fazer política política distributiva muito mais eficiente via gasto que via receita lógico que é bom ter no imposto de renda alíquotas progressivas não estou falando isso não mas no caso de tributos sobre bens e serviços bom avaliação pelo que a gente sabe até agora a proposta do governo parece na direção correta a maior parte dessas mudanças que eu apresentei como desejáveis aparentemente estão incorporadas na proposta do governo não todas aparentemente não todas o Cachir de hoje vai contar para a gente tudo que está incluído tudo que não está o governo está dizendo que vai começar pelo PIS e depois estender para a COFIS o PIS é 18% do total a COFIS é 82% do total então começa menorzinho para ajustar a alíquota em princípio a mudança deve ter um efeito mesmo que não seja tudo que a gente está pedindo deve ter um efeito positivo sobre competitividade se tiver crédito financeiro eliminação de regimes especiais grande redução de regimes especiais e um sistema de ressarcimento de crédito que funciona já vai ser um grande avanço embora não ainda não seja o ideal no entanto tem vários setores que se sentem potencialmente prejudicados ou por falta de confiança falta de confiança por exemplo que não vai ter aumento de carga tributária isso dá para resolver a questão de falta de confiança acho que dá para resolver com bons dispositivos bem escritos a questão dos setores que se sentem prejudicados em alguns casos é por incompreensão eu vou dar um exemplo setor de serviços no geral acha que vai aumentar a carga tributária uma empresa de serviços que está no meio da cadeia produtiva hoje paga 3,65 e não gera crédito portanto morreram 3,65 nessa operação agora ela vai começar a pagar sei lá 9,25 mas vai gerar um crédito de 9,25 e ainda vai ter direito a se apropriar de crédito que hoje ela não pode na soma dessa empresa com seu tomador de serviço tem uma redução de carga em relação à atual não um aumento de carga da redução atual agora se a empresa não conseguir renegociar seu contrato e botar o preço um pouco para cima em relação ao preço atual o que vai acontecer é que essa empresa vai tomar uma trauletada ela vai pagar muito mais tributo e o tomador de serviço dela vai se beneficiar enormemente porque vai continuar pagando o mesmo preço e se apropriar de 9,25 de crédito que ele hoje não se apropria então obviamente precisa dar um tempo para você ajustar os contratos se não tiver esse tempo vai ter empresas prejudicadas pela mudança que poderiam não ser prejudicadas empresas injustamente beneficiadas que poderiam não ser prejudicadas num acordo que poderia ser benéfico para todo mundo é por isso que nós estamos defendendo um prazo longo de mudação em especial a mudança de piscofins tem dois impactos básicos tem um impacto de mudança de preço relativo alguns preços ao consumidor vão subir e outros vão cair é fato é impossível fazer uma mudança dessa sem que isso aconteça e neste caso a nossa avaliação é que não é não se deve ficar contra a mudança por conta disso porque essa é a consequência do Estado fazendo um sistema mais neutro menos distorsivo do que aquele que a gente tem hoje e portanto isso é positivo inclusive para a organização da economia agora tem impacto agora mudança de preço relativo não deveria ser motivo para se posicionar contra a medida mas há também impactos sobre a competitividade de alguns setores as mudanças de piscofins no geral são positivas para a competitividade da economia brasileira porque eliminam cumulatividade mas em alguns setores pode ser que elas tenham um impacto negativo e isso deveria ser considerado nessa mudança não necessariamente para ajustar via tributação mas para se avaliar se essa mudança de fato é suportável para os setores como é que isso afeta a viabilidade ou viabilidade dos setores vis-à-vis os produtos importados e na exportação bom perspectiva da tramitação eu acho primeiro acho que apesar de positiva o momento não é um momento bom para fazer esse tipo de discussão essa que é verdade é um momento de governo é claro governo fraco aumenta muito o risco de que uma boa proposta seja mutilada no congresso nacional é um risco e segundo o ideal seria fazer essa mudança com redução de carga tributária e não manutenção como está sendo anunciado você reduziria muito as resistências facilitaria muito manter a proposta do governo se pudesse vir junto com redução de carga tributária o que obviamente hoje é impossível seria possível há uns 3, 4 anos atrás perder a sua oportunidade de fazer isso no momento em que tinha espaço fiscal para se fazer hoje isso seria muito difícil e isso obviamente tende a aumentar um pouco a atenção vou terminar agora eu achei que estourei meu tempo eu só vou terminar falando que talvez tenha uma possibilidade a ser considerada nessa mudança que talvez até possa ter um resultado de longo prazo mais positivo que ao invés de mudar o PIS e depois a COFINS fazer o seguinte adota num primeiro momento o crédito financeiro e o sistema de imposto contra imposto no PIS e na COFINS isso dá uma redução de receita compensa não mexe em alíquota não mexe em nada todo o resto mantém compensa isso criando-se uma contribuição sobre o valor adicionado que tenha a recade exatamente aquilo que você perdeu e aí ao longo de 10 anos vamos dizer faz a transição reduzindo progressivamente a alíquota de PIS e COFINS e aumentando progressivamente a alíquota dessa contribuição sobre o valor adicionado em vez de fazer a transição em dois anos como você está se propondo agora que aumenta muito as existências você faz a transição em 10 anos outra vantagem se hoje tem o risco de que a mudança na legislação do PIS e COFINS ao ser enviada para o Congresso Nacional seja mutilada seja transformada em Frankenstein provavelmente nesse modelo é muito mais provável que você consiga fazer uma contribuição sobre o valor adicionado com uma legislação muito mais próxima do nível ideal muito mais neutra muito mais limpa com muito menos exceções do que provavelmente vai sair do Congresso da legislação do PIS e COFINS o que significa que daqui a 10 anos quando completar a transição nós vamos ter um sistema tributário muito mais neutro e muito melhor do que tentar fazer a mudança dentro do PIS e COFINS não é uma sugestão assim do ponto de vista técnico o ideal é que o mais rápido possível fazer a transição do ponto de vista político acho que uma transição mais longa facilita você fazer a transição e reduz o risco de você introduzir distorções indesejáveis na legislação desses tributos eu acho que era basicamente isso obrigado obrigado Bernardo Api bom Zé Roberto Afonso eu estou com o tempo estourado lá que está começando a audiência pública com o Luiz Roberto Ponte e outros convidados do Instituto Brasileiro de Direito Tributário que são convidados meus eu solicito antes disso dois minutos de uma fala final penso que o nó do desenvolvimento está no sistema tributário com certeza absoluta pelo menos a metade dos problemas do país poderiam ser resolvidos se tivesse um sistema de imposição simples, objetiva, direto em que pudéssemos insisto diminuir uma parte da carga tributária da base de consumo jogar para a renda não tudo penso em 10 pontos apenas dos 60 e poucos por cento ficaria uns 45 47% e daria 10 anos progressivamente para jogar no imposto de renda porque também se você desimpacta de uma vez da inflação de base de consumo estou convencido de que temos que ter um fisco único para estados e municípios para arrecadar ISS CMS PIS COFINS IPI estou convencido disso tenho 24 anos e meio de experiência aqui na Câmara dos deputados e duas vezes secretário da Fazenda então posso dizer que estou com 30 anos discutindo o ICMS não tem conserto não tem conserto não há remendo novo em calça velha que resolva aqui o tosse não há remendo isso é bíblico não há remendo que resolva ajuste de ajuste não conseguimos a economia é muito grande muito forte nós perdemos hoje qualquer produto brasileiro com exceção do agronegócio primário nós perdemos para qualquer país do mundo perdemos não temos competitividade nenhuma nenhuma é cumulatividade é alíquota por dentro são os definimentos são os regimes especiais é a guerra fiscal é a renúncia federal explícita não pode ter 300 bilhões de renúncia declarado lá dentro da receita federal não pode você olha o próprio vamos falar a verdade a própria lei a microempresa que eu me considero o pai dela no congresso há 19 anos 20 anos que eu brigo por ela não precisaria existir da forma que existe se tivesse algo mais racional mais simples você tem qualquer Europa tem seletividade imposto seletivo ex-size os Estados Unidos tem então nós devíamos ter um ex-size e um IVA de alíquotas menores embutindo tudo por isso que nós ficamos no detalhe nós estamos morrendo no detalhe o detalhe claro bom para os nossos advogados que entope o judiciário um custo altíssimo se você imaginar o custo do judiciário estadual e federal por conta esse conselho de contribuição desculpe Rachida eu já propus há 15 anos a extinção dele eu propus a extinção vai para o judiciário e para a instância administrativa olha os conselhos estaduais municipais isso é um desperdício isso é uma é tudo mais tem que extinguir nós temos que olhar para o futuro nós não vamos ter progresso não vai crescer a economia vai afundar agora agrava para ter arrecadação tem que ter ambiente econômico foi o que eu voltei para a Secretaria da Fazenda do Paraná 2 e 11 12 e 3 eu fiz a maior arrecadação do país 50% em 3 anos 50 segundo colocado foi o troço 45 47% São Paulo 30 Rio de Janeiro 35 Rio Grande do Sul 30 Minas Gerais 30 porque nós queríamos um ambiente econômico condição do empresário trabalhar desenvolver mas para isso tive que entrar de sola na guerra fiscal de sola não tem uma cadeia produtiva que não tenha incentivo então poderíamos tratar isso igualmente no país lá embaixo alimentos medicamentos não devia tributar nada disso isso é forma de injeção direta porque eles são medicamentos é preço controlado pelo governo é injeção na veia e o maior consumidor é o governo e alimento também então você deveria ter algo o alimento não dá para zerar você coloca uma alíquota lá embaixo para matar com o crédito que tem interno tem uma PEC tramitando nesse sentido a comissão especial que tem lá na câmara o senado faz em paralelo o governo tem paralelo e vamos dizer assim o PIS COFINS está na mesma base do ICMS assim como o IPI e o ISS acerta de um lado desacerta do outro porque claro o empresário está disposto a pagar mais ele não vai pagar em ambiente de depressão de economia em queda não vai não sei eu acho que tem que pensar maior pensar mais é algo mais profundo porque o ambiente inclusive ele é propício para algo forte dentro do congresso nacional governo fraco congresso fraco eu chamo dos exércitos de Branca Leone um no executivo um no judiciário e dois na câmara no senado e na câmara todo mundo caminha não sabe para onde vai para um lado vai para o outro e afundando ah uma proposta para o Brasil então claro precisa de líder aquela coisa toda mas o empresariado brasileiro jogou a toalha você vai lá e diz não acredito em nada ninguém mais acredita em nada é defensivo o que está acontecendo aqui hoje são reuniões no Brasil inteiro defensiva com medo de que a receita vai aumentar a carga tributária e é claro é defensivo ninguém está aqui todo mundo com muita preocupação com justa razão num momento tão difícil e tão delicado mas é uma oportunidade de ouro para nós fazermos todas as mudanças uma oportunidade de ouro ímpar ímpar a presidente Dilma deveria passar a régua zera esse velocímetro aí faz uma proposta de mudança diz que não tem jeito não a conheço para ver se ela pudesse fazer até renunciaria ao PT ela ficaria sem partido para fazer uma transição com todo mundo para reconstruir no prazo constitucional até o fim do governo dela não pode nem falar isso no meio dos tucanos que eles me matam tá ok um abraço desculpe meu querido meu desculpa viu eu estou lá com os convidados já mandaram uns 10 mensagens aqui parabéns né eu acho que está muito bom Bernardo Api de novo Ronda o o o jancarlo aí prazer viu Ronda já tem o estado e você e você que não tive oportunidade de ouvi-lo e um abraço a todos muito obrigado bom agradecemos ao deputado Aulio não só por sua moderação mas pelas palavras aí também nesse importante painel sem mais delogas já passa a palavra ao professor Eurico para sua exposição bom vou falar de pé que eu fico mais à vontade que eu sou professor bom eu queria fazer uma proposta de um design jurídico projetando pra 15 anos pra frente a gente percebe que o direito na verdade trava quando ele olha pro passado ele não consegue reconstruir os fatos as informações ele tem capacidade cognitiva Jean-Carlo que dificulta ele diferenciar aquilo que foi integrado ou não foi integrado pro uso demanda prova demanda lançamento por uma obrigação demanda documento burocracia de moda pra processar tudo isso a aprovação da prova a apreciação da prova é sempre subjetiva isso cria um direito incerto porque ele não funciona bem pro passado mas o direito é um instrumento por excelência pra poder desenhar o futuro criar novos cenários então a tentativa dessa proposta aqui é colocar em pauta dar uma visão de futuro do que o direito pode fazer pra criar segurança jurídica um novo contexto pra instituição dessa contribuição primeiro uma experiência de uma contribuição que nós criamos recentemente nós juntamos formando uma empresa o Bernardo Api o Isaías Coelho o Nelson Machado e eu é um centro de estadunidia fiscal que tem o estatuto dele tem esse compromisso de ampliar o crescimento nacional garantir sustentabilidade fiscal reduzir desigualdades regionais e setoriais e garantir o uso sustentável de recursos naturais dentro da tributação e tem uma cláusula ali que nós não defendemos interesse econômico de nenhuma categoria ou de setor e nós conseguimos conseguir financiamento de grandes empresas pra custear nossas horas de trabalho pra poder defender um projeto de Brasil pro futuro então o que a gente percebe é que hoje em dia há um movimento da sociedade no sentido da sociedade se organizando e uma percepção muito clara das empresas que tem uma visão de futuro que não dá mais pra viver dentro desse horizonte que nós estamos vivendo hoje em dia eu tenho que criar um novo cenário de futuro e vale a pena investir nisso nós somos prova disso aqui está uma projeção do departamento de agricultura norte-americana sobre o PIB como se dá o PIB em 2030 o Brasil vai ser vai subir pra sexto convocado se der tudo certo se nós agirmos corretamente com essa mudança senão nosso risco é cair de onde nós já estamos e um manifesto do do ministro Levy tá na carta que ele apresentou na Anchan e que de novo ele reproduziu aqui buscando ambiente de negócios garantia sustentabilidade criação de instrumentos e oportunidades de uma economia dinâmica inclusiva é difícil definir o direito tem uma frase de Pontes de Miranda que é um grande jurista que diz que no direito o cindir o dividir é desde o início é o lícito o ilícito o insumo não insumo receita bruta não receita bruta certo errado multa qualificada ou não dolo ou não dolo e com isso eu consigo dividir o mundo em dois aquilo que está dentro do direito e fora do direito se eu tenho uma base sobre o consumo eu tenho aquilo sobre todo o consumo que contribui tem que pagar tributo realiza o fato de gerador ou não contribui então assim funciona um IVA clássico o nosso a gente divide por 27 então eu tenho o lícito e o ilícito no estado de São Paulo o lícito e o ilícito no estado do Rio Grande do Sul o lícito e o ilícito atravessando a fronteira em Minas Gerais e um conceito de mercadoria para cada estado depois para complicar um pouquinho mais sobre a mesma base de consumo eu projeto 5.760 sistemas tributários distintos para calcular os serviços então aí fica curioso porque na verdade eu tenho para pagar piscofins por exemplo até aqui estou realizando uma cadeia de consumo tenho que pagar ISS para o município e para cada município uma legislação tenho que pagar ICMS para cada estado e para cada estado uma legislação como se tivesse pouco então eu venho com piscofins que incide sobre a base de cálculo do ICMS e do ISS ou seja para pagar piscofins eu tenho que saber quanto eu tenho que pagar na cidade de São Paulo no estado de São Paulo ISS e CMS e aí eu vou projetando e um piscofins que funciona para cada setor de uma forma diferente uma coisa é gado outra coisa é carne bovina outra coisa é telha de vidro telha de barro e eu vou criando um sistema hiper complexo eu fiz as contas 5.660 municípios 27 estados 56 setores 8.709.120 não são normas jurídicas que o IBPP contra é sistemas jurídicos aqui eu tirei uma fotografia computadorizada uma tomografia do nosso sistema olha é isso aí essa coisa abstrata cada quadradinho é um regime jurídico como se não bastasse eu tenho 8.900.000 sistemas operando como eu não sei dar resposta eu atribuo ao contribuinte a obrigação de interpretar o sistema então é o que o Iagas falou para cada CNPJ eu tenho um sistema distinto e para cada contribuinte que interpreta ou para cada advogado diferente eu tenho um outro sistema então nesse sentido cada um defende o seu sistema afinal tem um sistema produzido só para mim e aqui entra a chamada maldição do lançamento por homologação a cara da maldição do lançamento por homologação lógico que é simples eu tenho um fisco e é uma questão histórica eu lembro que eu era menininho eu tinha o leão da Receita Federal que vinha acompanhando queremos lembrar ao caso do contribuinte que no dia 1º de abril é dia de entregar a declaração de imposto sobre a gente tinha um leão atrás do cara e só que esse leão ele grunia ele não falava exatamente qual que é a lei fica difícil para se colocar diante dessa situação o que acontece dentro de um leão que foi obrigado a ser um leão e foi um herói para poder tirar-nos da inflação e do ajuste fiscal mas o que eu tenho aqui uma lei complexa em que eu obrigo o contribuinte a interpretar a informar do fatirador através do ESPED que é um sistema incrível e funcional obrigo ele a pagar o tributo dentro da rede da internet e a nossa rede bancária altamente eficiente e obrigo o contribuinte a interpretar a lei isso fere as mais mínimas garantias fundamentais interpretar que lei e como interpretar corretamente e aí o desafio é que depois depois que o contribuinte interpreta o fisco vem e pune porque ele interpretou erradamente sem se manifestar como deveria ser interpretada a lei e aí eu queria um sistema que decorre dessa lógica que o Verde trabalhou muito bem aqui que a questão de detecção e punição que é uma lógica tradicional de jeito não funciona mais ou seja eu tenho um esquema em que eu delego a voz da legalidade para o contribuinte cada um constrói a sua legalidade o que eu construo num sistema como esse um sistema que já tem 8 milhões de sistemas eu construo mais interpretações mais insegurança mais desigualdade mais fiscalização mais contencioso mais CARF mais receita e o sistema não opera então é isso que a gente está acontecendo hoje em dia qual que é o movimento eu acho que é reconstruir e redirecionar essa voz da legalidade para o Estado o Estado tem que ser o leão tem que ser o porta-voz da legalidade o sistema público está lá a contabilidade está lá como foi dito aqui muito bem pelo Márcio Verde e na fala do Iágado também eu acho que há esse desafio do Fisco ser protagonista da voz da legalidade para oferecer um serviço não só de autuação mas de segurança jurídica e de informação de qual que é a legalidade vigente dentro do território nacional e um problema que eu tenho concretamente como pesquisador é que se eu tento entender esse sistema toda essa informação é coberta por sigilo fiscal então dificulta entender e politizar esse debate e aqui uma percepção quanto mais direito mais direito mais regras mais exceções eu tenho mais insegurança jurídica quanto mais insegurança jurídica mais regras é difícil separar o lícito do ilícito que é a base fundamental do direito se eu não se separo do lícito do ilícito tudo vale então eu realizo a vontade planejamento tributário e a receita também pode fazer qualquer coisa porque o lícito ilícito é incerto foi desviado 19 bilhões do CARF será quem disse é lícito ou disse é ilícito então a gente vive numa crise na verdade de legalidade porque de tanto direito falta direito e com isso eu tenho mais lançamento para uma abogação que significa mais papel as varas de execução fiscal estão lotadas um monte de papel vazio que não tem significado de nada mais autos de infração mais contencioso fiscal mais receita federal mais PGFN mais CARF mais poder judiciário menos arrecadação menos direito menos justiça daí eu crio mais direito mais igualmentação mais insegurança jurídica enfim o caminho não está na autuação não está em tentar resolver o contencioso não está em mudar CARF PGFN ou ampliar esses órgãos não está numa solução mágica de execução fiscal é um problema mas o problema não está aí o problema está justamente nesse sistema em que o direito agora acho que houve essa demanda no debate com o Everardo a simplicidade não é a simplicidade para o fisco a simplicidade se confunde com o direito de igualdade de zonomia para que todos possam ser tratados da mesma forma e se a mesma regra se aplica a todos fica fácil saber qual é essa regra é a regra que se aplica para todo mundo então o direito fica claro o problema de hoje é que tem um direito para cada um de nós e a ideia dessa contribuição do valor adicionado que o Api falou que pode ser tanto nesse sentido de eu criar um outro regime mas acho que o fundamental da nossa ideia é criar um paradigma de um tributo que nós acreditamos nesse tributo e que ele seja eficiente a gente começa a conectar três objetivos simplicidade transparência e isonomia simplicidade e transparência o meio termo entre eles é fundamental alíquota por foda que significa que não incide tributo sobre tributo é sacanagem eu já paguei um tributo incide novamente sobre outro tributo o Jean Carlos falou caiu já o piscofins que incidia por dentro da importação está sendo discutido pelo STF então eu tenho um problema concreto aí e isso dá mais clareza e dá mais simplicidade e outorga na verdade a titularidade quem paga o imposto quem é? é o consumidor final então não é quem está recolhendo arrecadando significa e ajuda a resolver aquela dualidade entre contribuinte de fato e de direito também alíquota uniforme garante a simplicidade e a isonomia para todos base de cálculo ampla esse valor agregado que já foi defendido aqui e sem desonerações como regra geral há certos regimes que tem que ser aceitos acho que tem um debate democrático que vai fazer diferença eu aprendi nos últimos 30 anos estudando direito fazendo pesquisa em direito que o problema do direito tributário não é de fato de dar dor não é de hipótese de incidência não é de decadência não é de prescrição não é obrigação tributária falta o direito tributário brasileiro e democracia na verdade para poder construir segurança jurídica a partir desse contato dessa relação que a gente está realizando aqui por exemplo e uma não cumulatividade efetiva para ter uma regra clara e geral e tudo isso envolvido nesse ambiente que eu achei esse foi o melhor seminário que eu participei na minha vida com pessoas atentas interessadas com falas que modificaram a minha forma de ver muitas coisas aqui num ambiente de democracia justiça e segurança porque eu aprendi também em pesquisa do direito que não dá para fazer pesquisa sozinho eu tenho que trabalhar com o Isaías Coelho que é um expert em economia tenho que aprender a entender as ideias do API tenho que entender o Nelson Machado que é contador então tenho que entender as outras pessoas e o entender ele está numa relação com o tempo então eu preciso de tempo para entender as pessoas então na verdade a relação interdisciplinar entre economia direito que nós necessitamos para essas alterações demanda tempo também daí a importância dessa lógica de um tempo de transição então um desenho aqui esquemático a ideia é criar um CVA uma primeira ideia um CVA clássico não cumulativo o jeito que nós gostaríamos que fosse e a partir daí eu começo garanto os paradigmas simplicidade transparência e isonomia alíquota única por fora valor agregado coloco por 1% passa um ano mais 1% tiro 1% do piscofins mais um ano e vou tirando de uma forma gradativa porque no decorrer dessa curva os setores vão se apituando a esses ajustes vão negociando politicamente vão se ajustando e é possível criar um horizonte de mudanças aqui eu sou do direito mas eu estou com tanta convivência com o economista que eu ousei fazer uma linha aqui projetando até 2030 então a ideia é um CVA que vai de 1% vai ampliando é o tributo que nós queremos um piscofins que é uma piada que a ideia é eliminar esse piscofins gradativamente respeitando as diferenças e ter visão de futuro porque ninguém paga imposto federal as pessoas quando fazem uma operação de compra e venda pagam imposto federal pagam IPI pagam ICMS e pagam ISS dentro do preço também então acho que é importante para pensar guerra fiscal pensar o movimento que nós estamos vivendo criar um regime de transição para pensar o ICMS e para pensar o ISS se eu tiver uma legislação em que é claro qual que é o lícito e qual que é o ilícito em que a não atividade é plena em que eu arrecade os estados vão querer participar disso então tem um movimento muito importante de trazer os estados nessa linha vermelha e trazer os municípios para dentro dessa base de cálculo possivelmente com a mesma legislação e com independência em relação a fixação das alíquotas mas não da legislação 10 vantagens para encerrar desse modelo primeiro significa um novo paradigma da tributação sobre o consumo e um novo paradigma de instituição democrática e de relacionamento entre os poderes e entre fisco e contribuinte implica com a harmonização internacional para nós é relevante e é importante para sinalizar para os nossos parceiros é um novo paradigma de não cumulatividade para o passado e para o futuro é uma viagem até hoje o debate sobre não cumulatividade se é princípio se é regra qual é o conteúdo jurídico da não cumulatividade não tem conteúdo nenhum é desesperador tentar explicar o que é isso a líquida uniforme garante estabilidade política porque se todos pagam a mesma coisa para subir 1% tem que brigar com todo mundo e para baixar 0,5% é baixar para quê o que você vai fazer com a falta desse dinheiro nós mudamos e reorganizamos a estabilidade desse imposto a luta por foda tributo não incide sobre outro tributo previsibilidade 10 anos de transição com alterações anuais eu sei que vai alterar uma vez por ano dia 1º de janeiro então todo mundo se prepara realiza o debate político e a implementação do tributo aumenta o CVA 1% diminui o piscofins e vai nessa relação sem os vícios do piscofins se eu manter esse piscofins tem regulamentação a discussão do que é receita bruta isso não vai parar então acho que tem que cortar a história do piscofins começar uma nova história e projetar daí para frente sem discutir o que é receita bruta insumos essa história acabou vamos começar uma nova história por fim um novo imposto limpo de divergências de teses jurídicas e de vícios um imposto que nós possamos construir juntos e mais do que isso acho que é muito importante esse evento é diferenciado pela participação da receita aqui o Iágado o Rachid o Paulo Ricardo porque não basta por lei a lei é só um símbolo quem dá o sentido a lei é quem interpreta a lei então se eu tenho uma lei linda com um sistema não democrático e com um tirano aplicando eu tenho um péssimo direito então é muito importante essa sinalização da receita esse envolvimento da receita para construir junto com o contribuinte esse sistema que vale a pena que é bom para todos e por fim segurança jurídica através do debate democrático e transparente com regimes de transição um novo paradigma para o ICMS e eliminação da guerra fiscal deixo para vocês aí a tomografia computadorizada do nosso atual sistema tributário muito obrigado agradeço ao professor Eurico e nós temos uma sugestão da organização do evento tendo em vista inclusive a agenda da deputada Soraya que gentilmente vai moderar o próximo painel e inclusive da agenda do ministro Gilmar Mendes que vai participar do encerramento aqui com as conclusões para que o debate desse painel se junte ao debate do próximo painel vou pedir inclusive aos nossos ilustres palestrantes que sentem na primeira fileira aqui até porque grande parte do que vamos discutir para o futuro tem fundamento nisso que os senhores expuseram aqui sobre o presente e as contradições e o expuseram de forma excepcional excelente mostrando as contradições e os grandes desafios que nós temos que enfrentar então sem maiores delongas vamos chamar o pessoal do próximo painel e já peço aos palestrantes que sentem aqui na primeira porque aí o debate será feito em conjunto com os dois painéis muito obrigado